Tranquilo? Se eu estiver assim? E se eu falar assim? Mais fácil? Não? Ah, ok. Está bem. Aqui é à vontade. É suposto que eu fazer o quê? O porquê da presença da TIPS? Ora, nós neste momento estamos a trabalhar num novo desenvolvimento, ou seja, num novo posicionamento da TIPS, como parceiro do negócio e da transformação digital daquilo que são os possíveis parceiros, os possíveis clientes que aparecem por aqui e daí ser importante num evento como este, que é um evento ibérico, e é um evento que tem muita influência de pessoas muito importantes dentro do setor para nós estarmos presentes, de forma que nós consigamos chegar a essas mesmas pessoas com aquilo que é o nosso posicionamento. a nossa, não diria necessidade, mas diria a nossa vontade de cada vez mais ter parceiros fortes, ter parcerias fortes e ter desenvolvimentos a nível de soluções específicas e customizadas para esses mesmos parceiros, através dos dados que nós conseguimos modelar e transformar, para que esses mesmos parceiros e possíveis parceiros consigam ter um negócio cada vez mais rentável e mais prolifero. É mais por aí. Há quanto tempo é que surgiu esta parceira com o World Shopper e o quê? É a primeira vez que nós estamos a participar como expositor no World Shopper. Os nossos fundadores já participam no World Shopper já há alguns anos e daí eles saberem a importância que é nós estarmos aqui presentes, muito mais com esta nova forma de nos apresentarmos como uma plataforma digital e é muito por aí que nós queremos estar aqui. Sabemos que é importante estar aqui. Para ser alguma novidade especial a esta forma? Foi o que eu acabei de dizer agora, que é a plataforma digital tips. Mas podes só resumir duas ou três frases da novidade. Acho que é possível? A novidade é que nós queremos deixar de ser a típica empresa que vende produtos e soluções para ser mais um parceiro de negócio e da transformação digital das empresas. E o futuro? O futuro é para manter esta parceria? Sim, sim. De futuro cada vez mais é afirmarmos como parceiros de negócio. É deixarmos um bocadinho de ter a conotação de consultores do negócio, nunca deixando de ser. Porque nós conseguimos sempre ajudar as empresas a serem mais rentáveis e a terem melhorias a nível de digitalização de processos, de forma a que haja esta transformação digital. e isso é possível através da nossa plataforma. Ok? Nice! Obrigado! 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 Obrigado!